Olá, sejam bem-vindos a mais um SETCAST, eu sou o Bruno Martins, excepcionalmente hoje estamos sem a Deise Feitosa, que é a co-host aqui do nosso podcast. E bom, hoje vamos falar de um assunto quente, um assunto que está na crista da onda nesse momento, que é a inteligência artificial. Já já vocês vão saber quem é o nosso convidado. Mas antes, falando um pouquinho sobre a SETCAST, a SETCAST é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 36 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SETCAST tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão e agora colabora com os trabalhos voltados à TV 3.0. Um dos principais objetivos da SETCAST é a difusão de informação e, portanto, se faz presente em todos os canais. E por isso estamos aqui com o SETCAST, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. Bom, hoje estamos aqui com uma presença ilustre, o professor Fernando Moreira. Bom, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. E, bom, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, sobre como você, que um amante da tecnologia, mas formado em comunicação social, foi trabalhar com inteligência artificial, né? É, é assim, eu sou um apaixonado pela televisão e pela tecnologia e serviços da comunicação. Bacana. As coisas boas que a gente pode fazer com isso, né? Eu venho da TV universitária, né? Eu ajudei a criar a nossa primeira TV universitária do Brasil em 97. E depois cheguei até a presidência da Associação Brasileira de Televisão Universitária. Então, sempre essa paixão de trabalhar, fazer televisão com propósito, fazer televisão e junto com a garotada, com os alunos, né? E, claro, buscando tecnologia, é, 360, TV interativa, né? Minha tese de doutorado foi trabalhar com como usar a TV interativa, o processo da TV interativa da TV digital brasileira, para alertas de emergência, né? Uma coisa que é super atual. E, na época, a tecnologia, o que eu estava propondo era até muito avançado. Mas, hoje, eu acabei de ver um projeto da TV 3.0 que tem muito do que eu propus na época de 2015, né? Então, é muito legal a gente ver. E a consequência disso tudo, né? A gente apresentei uma palestra no ano passado sobre inteligência artificial dentro do... aqui do Congresso da SETE. A SETE é uma paixão que eu tenho também, acompanho há mais de 20 anos, né? E aí, me convidaram, né? Para a gente montar o GT, o Grupo de Trabalho Inteligência Artificial. Aí, claro, eu acho assim, muita coisa faz parte da minha paixão, eu estou estudando. E eu tenho um amigo que desenvolve muito isso também, né? Que é o Márcio Carneiro, que é da Federal do Maranhão. E que já trabalha mais com jornalinhos de dados. Já vinha também com essa coisa. A TI, a comunicação. Então, nós juntos estamos trabalhando nesse grupo de trabalho. Tivemos a honra agora de... Fomos convidados também para ajudar na trilha de IA aqui do Congresso, né? Sim. Tem... A última vez que eu tive, acho que eram 12 dos painéis. Alguns que nós ajudamos, outros que vieram de outros grupos falando sobre IA também. E a gente está aqui colaborando, né? Trazendo experiências, convidando pessoas para falar sobre isso. E tentando mostrar o que é essa danada da inteligência artificial e o que a gente pode fazer com ela. Perfeito, perfeito. Eu acho que a inteligência artificial, ela traz uma ruptura tão grande, né? Que muitos estão falando que é uma nova revolução industrial. Então, como o senhor mencionou aqui um pouco antes, vai impactar todas as indústrias. Porém, eu confesso que no início de toda essa discussão sobre o chat EPT e todo o sucesso que fez no ano passado, eu fiquei um pouco receoso porque a gente vinha de algumas notícias e algumas bolhas ligadas a essa questão de tecnologia como metaverso, como NFT, blockchain, criptomoedas, que foram bolhas ali que estouraram e que de fato não se concretizaram como naquele momento. Pode ser que no futuro se concretize, mas naquele momento não se concretizaram como de fato realidade para os cenários que a gente vive hoje em dia. Eu acho que com a inteligência artificial é diferente, né? Você poderia falar um pouquinho sobre como que a inteligência artificial está mudando as indústrias, em especial a indústria de mídia? Olha, é incrível. Na verdade, o que nós estamos falando aí, faz um ano e nove meses que surgiu, é a inteligência artificial generativa, que é a chamada EAG. Porque a inteligência artificial, ela vem, já o conceito, já vem desde a década de 50, já se usava muito em televisão, nos últimos 12 anos tem se usado muito a discriminativa. Agora, essa generativa é que é incrível, né? Um ano e nove meses que ela foi apresentada para o mundo e a gente viu a mudança que está fazendo, está causando. Só que também tem aquela coisa, tem gente que fala que resolve tudo. Não, ela, a gente fala, é assim, a generativa é um excelente estagiário, você tem que estar checando o que está fazendo. Agora, ela dá um suporte, ela agiliza de sobremaneira o processo, né? Nós tivemos aqui no Encontro da Sete, segunda-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo apresentou os avatares que apresentam agora os boletins da Bolsa. São os próprios jornalistas da Bolsa que foram digitalizados, transformados em avatares, as vozes foram clonadas, Então, eles não vão para estúdio, eles não gravam, nem o texto vocês digitam. O que que acontece? A inteligência artificial vai, busca as informações da própria Bolsa, gera um texto, gera o áudio, gera o vídeo, o jornalista, mas é o jornalista que dá o final, é ele que aprova, ele é responsável pelaquele material. Essa é a grande diferença. Aí, é assim, ou seja, você agilizou o processo, você consegue fazer muito mais quantidade. Vai gerar algum desemprego? Vai. Isso a gente não tem. Agora, é a questão de como a gente trata esses empregos. O que que nós temos feito muita comparação, né? O Márcio Márcio, a gente tem, isso a gente pensa, como é que a gente vai colocar para o pessoal da televisão, de comunicação? Isso. Eu acho que um exemplo muito simples, é, quem passou da edição de fita linear, para a edição não linear, foi uma mudança brutal, muito menos até do que estão passando agora, mas foi uma mudança brutal. O editor de imagem, a emissora, que chegou e falou, não, eu não quero aprender esse negócio, não sou. Ele perdeu o emprego, porque é uma tecnologia que veio, se estabeleceu, consolidou e ele não acompanhou. Então, é a mesma coisa, a inteligência artificial está aí, nós temos que aprender, olhar o que que ela pode ajudar a gente, aprender a usar e começar a usar e ver e se enquadrar com isso. Aí, nós não vamos perder o emprego, nós vamos estar mantendo e gerando mais coisas. Agora, a velocidade que ela nos ajuda a fazer, né? Nós estamos fazendo um podcast aqui, né? Um videocast. Um podcast, tem um software, já está na NAB nos Estados Unidos, você escolhe uma, duas ou três pessoas, tá? Joga o tema. Criaram toda uma aplicação que, através do tema, ele busca na internet, ele cria o texto, ele faz o diálogo, já põe a trilha e apresenta pra você. Nossa! Ou seja, vai acabar com o emprego do locutor? Aí vão pensar, tem muita emissora que está fazendo a digitalização da voz do locutor. O locutor está dormindo em casa e a voz dele está trabalhando, né? Então, como é que vai acontecer isso? Não sei. É o futuro, a gente vai ter que se enquadrar nisso. Se eu fosse o locutor, eu já estava digitalizando minha voz e colocando pra ser usada. Estava licenciando. Estava licenciando a minha voz, né? Ou fazer a minha voz trabalhar por mim. Eu pego dez serviços e ponho a minha voz pra fazer a locução. Perfeito. Eu estaria buscando alguma forma de usar a tecnologia a meu favor, né? Porque que ela está aí, está todo mundo utilizando. É inevitável, né? É algo que vai acontecer e é importante que os profissionais dessa indústria, eles se preparem pra esse novo mundo, né? Eu acredito que seja esse um dos propósitos ali do GT, né? É difundir essa informação de tudo que está acontecendo nesse cenário para os profissionais da indústria de rádio difusão se capacitarem cada vez mais, né? A ideia é, no GT, a gente apresenta uma vez, a cada mês a gente tem uma reunião de uma hora, né? Então, na segunda, segunda-feira do mês, às 10h30, é só se cadastrar lá, né? Na SETI pra participar, se associar da SETI pra participar, né? E qual é a nossa discussão? A gente escute com profissionais de várias áreas das emissoras. Tem gente da área administrativa, tem gente da área técnica. Mas onde, como a inteligência artificial, em várias áreas, até da administrativa, pode melhorar. Da área de jornalismo, então a gente vai trazendo aplicações e trazendo convidados também na indústria pra mostrar aplicações que a gente acha que já são mais consolidadas e que podem trazer alguma coisa, né? Não uma visão comercial, mas uma visão de trazer novidades, né? Perfeito. E isso é legal, porque é muito novo. O crescimento é exponencial, né? O avanço que nos últimos meses que a gente viu, do início do ano pra agora, principalmente na IA generativa, é... Tem 60 mil startups. Só um levantamento que foi feito por alto, que ninguém sabe exatamente, foram criadas 60 mil startups, né? Pra trabalhar com inteligência artificial em várias coisas. No audiovisual tem, nossa, áudio, né? Nós estamos aqui. Eu acho que todo operador de áudio ficava louco quando... Ai, olha o barulho! Vai fazer uma entrevista, aquele barulhão do lado. Hoje, em tempo real, se ligar um liquidificador do meu lado e eu usar uma inteligência artificial, eu consigo fazer uma transmissão ao vivo eliminando esse barulho. Uma ferramenta gratuita. Você pode, inclusive, eu já vi ferramentas que conseguem separar instrumentos musicais de uma música, enfim. Os Beatles, né? Fizeram, usaram uma ferramenta assim pra fazer uma regravação. O Eduardo, da Globo, que trabalha as vinhetas da Globo e tal, ele tava com a gente na segunda-feira. Falou que isso aí, quantas vezes entregavam pra eles o produto pronto pra eles falar? Eles não tinham material com as trilhas separadas. Hoje, ele pega com o IA, ele não precisa ficar brigando, mas pedindo o pessoal entregar o não mixado. Ele mesmo separa. Perfeito. Incrível isso, né? Tudo tem qualidade e outra coisa. Não existe inteligência artificial gratuita. Sim. Algum preço tem, né? E se não é um preço, agora daqui a pouco vai ter, né? Mas é incrível. Eu tô, assim, encantado com as possibilidades. Com medo, como todo mundo. Mas, é assim, quanto mais a gente se enfronha, vai aprendendo, a gente fala, poxa, temos que aprender. Sim, é um futuro, é inevitável, né? E como mencionamos aqui anteriormente. E, bom, falando especificamente da... Você falou sobre otimização de processos, sobre ferramentas de edição. E sobre a produção de conteúdo, o conteúdo sintético gerado ali por IA generativa. Como que você vê esse cenário? Principalmente quando a gente fala que hoje a gente tem os talentos, as emissoras vão lá, gravam todo o conteúdo. E tem todo um workflow de produção de conteúdo. E, em pouquíssimo tempo, a gente pode ter um filme, uma novela gerada sinteticamente por inteligência artificial. E como que você vê esse cenário para as emissoras de produtores de conteúdo? Olha, ainda não tem... O produto final mesmo ainda não é uma característica que a IA generativa consiga apresentar com boa qualidade. Tem até algumas aplicações incríveis. Você gera uma frase, ela te gera um vídeo de dois minutos. Mas eu falo... A emissora, né? Não, você tem... Porque o Sora ainda não está liberado. Não está liberado? Você pega de prateleira, né? Alguns que você faz isso. Você paga oito dólares, você faz o vídeo, ele já vem com trilha, com locução. Você escreve em português e já sai um vídeo completo. Perfeito. O Sora é uma delas, né? E o Sora não gera áudio. O Sora é mais... Ele está na mão de alguns estúdios, algumas coisas que estão treinando. A partir do resultado de um Sora, eu falei... Será que dá para a gente pegar várias ferramentas e criar alguma coisa semelhante? Sim. Eu criei um vídeo de 30 segundos no estilo do Sora, usando seis ferramentas e gastando 20 dólares. Saiu um vídeo de 30 segundos, um comercial inteiro. Com locução, trilha e videozinhos de seis segundos. Quatro segundos, seis segundos, como um vídeo tem que ser produzido. Fiquei encantado. Falei, poxa, não precisa ser o Sora, né? Sim. Então tem muita coisa, mas ainda... Eu falo ainda porque a gente não sabe, né? Falam que em 2027 vai chegar a IAG, que é a IA geral, que é o conjunto de todas as inteligências oficiais, que vai chegar a capacidade de processamento do cérebro humano, não é trocar o ser humano. Eles falam que vai simular o processamento do cérebro humano, falam que chega em 2027. Então a gente não sabe. Tá perto. Tá perto aí, né? Agora, hoje não dá. Hoje você não tem uma produção de conteúdo completa, por IA, que você fala assim, não. É um vídeo que um... Sei lá, um garoto de 15 anos editaria muito bem, né? Mas que saia sozinho, ainda não. É, pensando em... Como você falou de publicidade, a geração de N peças publicitárias com características similares, mas com targets diferentes, né? Incrível. Isso realmente vai ser algo que vai... Você tem, por exemplo, assim... A gente trabalha por takes, né? Então você vai trabalhar, você vai trabalhar 2, 4, 6, depende do ritmo que você vai ter e tal. Isso separadinho, trabalhando com ângulo, dizendo que câmera, que lente você está usando, que ângulo você está usando, que câmera você está usando. Os resultados são absurdos. Você cria uma coisa do nada. Você não tem estúdio, não tem nada, você gera. Isso era impossível antes. Você tinha que ter um baita de um artista para estar desenvolvendo isso. Sim, sim. E hoje você pode brincar. Esse excesso você pode fazer na sua casa, né? E aprimorando isso, testando isso, eu tenho ficado realmente impressionado. A gente tem conseguido resultados objetivos, resultados que seriam já comerciais, né? Eu conversando com... Quer dizer, uma pesquisa de janeiro já mostrava. 85% das produções dos Estados Unidos, no ano passado, já usavam um tipo de A. Eu conversando com amigos aqui no Brasil, hoje eu não acredito que nenhuma, 100% das produções tem algum tipo de A envolvido. Seja na criação do roteiro, seja um tratamento de áudio, seja algum processamento de vídeo, seja um enhance de vídeo, um enhance de áudio, um upscale de vídeo. Não tem como, porque é muito fácil. Sim. Ah, me mandaram uma foto, ela está ruim. Opa, eu upscale e limpa. Aí eu pego essa foto, jogo no runway e vou animar essa foto. Aí junto essa foto com o outro. Pronto, já é um outro produto e teve inteligência artificial embutida. Então, mesmo os grandes, alguns grandes players que estão querendo oferecer soluções mais únicas, porque a gente tem que juntar um monte, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está pegando um monte e colocando como aplicativos dentro da sua solução. Sim, ele empacota uma solução ali. E aí fica mais fácil. E eu acho que esse aí é um futuro que está bem próximo já. É, tem uma frase famosa que na Corrida do Ouro, quem ficou rico na Corrida do Ouro foram os vendedores de paz. Então, aqueles que sabem explorar um cenário econômico e vender as ferramentas, como, por exemplo, essas pessoas que empacotam e vendem, de fato, acabam tirando vantagem ali daquele cenário. Sim. E bom, falando um pouquinho sobre esse lado, você é formado em comunicação social e a gente sabe que as fake news são um dos grandes problemas. já foram problemas nas eleições, nas últimas eleições, tanto brasileira quanto americana. E a gente sabe que a IA tem um potencial gigantesco de potencializar ainda mais essa problemática. Como que você vê esse cenário e o que pode ser feito para a gente combater essa geração em escala de cada vez mais vídeos, deepfake, áudios para fake news? É, as ferramentas aí é aquilo, para o bem e para o mal, né? É. Dá para usar. E esse é um grande problema, porque realmente tem hora que é difícil você diferenciar, né? Áudio, principalmente. Se ele for bem tratado, né? Se ele for tratado com toda a tecnologia que pode dar, que você acerta ritmo, frequência, é perfeito. Não tem como você diferenciar, de fato, né? Só com algum tipo de análise. Então, a gente vai ter um painel hoje, né? Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar uma dessas coisas. Uma delas são a questão da segurança para proteger, inclusive da pirataria, para proteger os conteúdos, né? Com marcas d'água digitais, né? Para você saber. Outros já têm empresas trabalhando com inteligência artificial que vão colocar marcas d'água digitais dizendo isso foi feito com inteligência artificial, né? Algumas já estão colocando aparente e outras vão colocar qualquer coisa vai ter essa marca d'água digital. É uma forma. A outra é a aferição, é aquele... E você tem aquelas associações, você tem empresas ou associações ligadas ao jornalismo que não tem outro jeito. Tem que ter uma aferição, né? Você tem que ter uma análise global, você tem os bots para buscar, os robôs para buscar e depois uma corredoria que só o ser humano pode fazer, né? E a gente vê, como já aconteceu nas eleições anteriores essa agora vai ter que aumentar muito mais a quantidade de gente mas quantas vezes você vê? Se você viu alguma coisa, está em dúvida pergunte aqui nessa associação, nesse link mande isso aqui para dizer para você se é verdade ou não, né? Não acreditar mesmo. Se está bom demais, não compre. Porque, né? Todo mundo já quase caiu em alguma coisa, né? Então, também para esse outro lado do falso comércio, né? Que é perfeito. Eles fazem de forma perfeita. Um artista apresentando uma coisa... Teve algumas casas com o Cumbial falando de... E é muito fácil. É muito fácil, Gerardo. Eu criei meu avatar com um grupo de chineses lá em 2020, né? Esse meu avatar hoje já é antigo, né? A gente não tinha clonagem de voz. A gente fazia só o lip-sync, né? Hoje, já faz clonagem para qualquer pessoa, né? Então, tem que ter aferição. Aí, jornalismo. Jornalismo não é só informação. É informação tratada e aferida. Sim, é. Cada vez mais importante nós termos um jornalismo de qualidade, né? E também um processo de educação das pessoas. Elas precisam entender como essas tecnologias funcionam de modo que possam ficar com essa pulga atrás da orelha, né? E buscar saber se, de fato, aquele conteúdo é real ou não. Enfim, eu acho que os próximos anos vão ser bem interessantes nesse sentido. Vai ter muita coisa acontecendo. Como você falou, tanto para o bem, muita coisa nova e tanto para o mal também. E acho que a gente vai ter que pensar, ficar bem atento, né? Vão ser desafiadores, né? Desafiadores, exatamente. E como professor, eu acho isso sensacional. Nós estamos aí e temos que realmente ajudar a população, ajudar a comunidade e ajudar os jovens a aprender e eles ajudarem a ensinar, o que você falou, né? Eu penso, a minha cabeça é analógica e converte para o digital. Estou com 62 anos. Vocês, jovens, vocês são digitais. Vocês são digitais nativos, ou seja, vocês não convertem. Vocês não precisam fazer a conversão, né? Vocês já ganham milissegundos aí. Então, tem que estar na mão de vocês, ajudar o que você falou. Como ensinar para a população? Faz um deepfake, por exemplo, ensinando. Usa alguma coisa deepfake para ela olhar e ela achar que é verdade e aí você fala, não, não é. Não sou eu que estou falando. Sei lá. A capacidade crítica vai ser cada vez mais requerida das pessoas, né? Com certeza. Você acha que esse lado humano, outra coisa que eu escuto bastante é que quanto mais a tecnologia avança, cada vez mais os profissionais vão ter que desenvolver características que só o ser humano consegue ter, como essa capacidade crítica, empatia, capacidade de trabalhar em grupo, enfim. Você acha que os profissionais estão avançando nessas habilidades humanas no mesmo ritmo que a tecnologia avança ou não? A tecnologia avança muito rápido e... É, essa velocidade dela é um grande problema. Mas vamos ver algumas coisas. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que quem tem mais 50 anos consegue trabalhar melhor com a IA. Por quê? Porque nós aprendemos a escrever de um jeito diferente. Nós somos muito... Vocês teclam no telefone. A minha geração aprendeu a escrever com a mão, escrever com a máquina, escrever com o computador. E consegue escrever prompt melhores. Exato. Nossa, interessante. Porque nós usamos mais a palavra do que vocês, né? Isso faz com que você consiga dizer para a máquina, dizer para a inteligência o que você quer de uma maneira mais apropriada. Ou seja, a gente vê a falta de grandes escritores hoje. Até porque é falta de referencial, que é o outro problema da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela só referencia. Ela vai atrás do que já existe. Ela não cria coisa nova. Sim. Ela só cria a partir do que já existe. O homem não. O homem sai do zero e inventa uma coisa nova. A inteligência artificial não. Então, é uma outra capacidade que só o ser humano tem. A criatividade é a partir do zero. É a partir do zero. E aí a inteligência artificial, ela se autorreferencia. O grande perigo é esse. Ela começa a se autorreferenciar no que ela mesmo cria a partir do que já existe. Então, você vai entrar num ciclo onde se referencia em cima do que já é referenciado, do que é referenciado e fica um ciclo vicioso. E aí é a quebra do ser humano. Onde o ser humano pode acrescentar coisas novas. Ou seja, todos nós já estamos vendo, de repente você olha uma criação assim, que está bonita lá, mas está vendo como o roxo está forte, o amarelo está forte, o avermelhado, o alaranjado. Você fala, isso aí foi feito com o Iá. A gente já está percebendo umas características. Ontem, conversando com um amigo que é arquiteto, os arquitetos, aquela parte de criatura, aquele paisagismo, aquele negócio, a Iá é um absurdo o que ela está fazendo e quase de graça. Um trabalho que era uma coisa. Só que, de novo, ela se autorreferencia. Aquele arquiteto brilhante que cria uma coisa nova, ela não faz isso. Ela só pega em cima do que já existe. Perfeito. É isso. Então, cada vez mais, o lado criativo humano vai precisar aflorar. E é uma pena que, eu acredito que as nossas escolas, principalmente as escolas básicas, não estão preparadas para isso. Acho que nossos alunos são treinados a decorar, decorar fórmulas, decorar padrões, que é algo que a Iá consegue fazer muito melhor do que a gente. Aí, a generativa, ela é uma leitora de padrões. Exatamente. Ela vai buscar referência e padrões. Exatamente. E quando, cada vez mais, o mercado vai demandar pessoas criativas, pessoas com a capacidade crítica para entender quando o conteúdo é gerado por Iá ou não. Bom, perfeito. Acho que essa conversa aqui, acho que dava para a gente ficar a tarde inteira conversando. É muita coisa interessante aqui. Acho que eu não te perguntei sobre várias coisas que eu acho bem bacana e gostaria de explorar. Como, por exemplo, como você vê a atuação desses grandes players, como a OpenAI, o Google. Será que a gente vai ter um mercado extremamente concentrado? Você mencionou que a Iá vai ser como eletricidade, vai estar presente em tudo. Ela já é. E quem vai ser o provedor dessa infraestrutura? A gente já tem a NVIDIA, que é praticamente mais de 90% da infraestrutura de base de processamento. Aí vem o Google, OpenAI, Facebook, desenvolvendo os modelos ali, né? São poucos players, né? Como que você vê essa questão, assim? Acho que... Está incrível, está incrível. E a gente vê. Quem era a NVIDIA há cinco anos? A NVIDIA cresceu exponencialmente, né? Durante a pandemia que a gente começou a ouvir, porque a gente ia comprar a placa e cada vez uma placa nova, né? Com mais processamento. Mas é assim, primeiro, eu acho que esses players... Existe também um outro negócio que pouca gente está falando e é muito sério. É sobre o consumo de energia que a inteligência artificial gera. Isso é muito interessante. A gente pega, por exemplo, uma dessas novas... Tem duas mil placas processadoras de último tipo da NVIDIA, custa 27 mil dólares cada uma. Isso aí está hospedado onde, né? Quanto isso está gerando de consumo de energia? Então, ela vai... Fala realmente. 2030, né? A gente vai ter um consumo de energia absurdo, né? Só em função da inteligência artificial. Eu não sei se vai ser 2030. Pode ser antes, né? Porque, de novo, nós temos outra coisa que pouca gente está falando. Como é que fica a computação quântica nisso? Que a gente tem ouvido falar há pouco. A computação quântica não é o binário que nós estamos acostumados, né? É um exponencial em cima do exponencial. Então, você junta as duas... Eu tenho a sensação de que quando a computação quântica é de fato virar algo factível para o uso comercial, realmente o salto vai ser até maior do que esse daí, a generativa. É, eu tive formação em uma rede de farmácia no Brasil, uma grande rede. Comprou um computador quântico para ajudar no... Qual é? Onde é que tem um computador quântico de prateleira, né? Então, são coisas assim também. Precisa ferir isso, né? Mas são coisas que, quer ver... A hora que você junta essas duas, computação quântica e a generativa, a coisa vai ser realmente um mundo que a gente não vai conseguir prever o mês seguinte, semana seguinte. Já está assim, né? Aí a gente, a cada semana a gente ganha uma coisa nova aí. Aparece um player novo. E quando você falou desses players tradicionais, é porque, na verdade, os grandes criadores são poucos. Os outros são todos que criam em cima dessas outras, né? E vão colocando dentro. Mas mesmo eles, como eu falei, NVIDIA, a gente não sabia o que era há poucos anos, né? Daqui a pouco pode surgir um player novo. Junção de players. Sim. Né? Sim. Mas são desafios aí que a gente tem que ir tentando acompanhar e aproveitar para o nosso lado. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Poxa, o Fernando foi ótimo. E realmente, daí é para a gente ficar a tarde inteira conversando sobre esse tema. É um tema realmente muito instigante. E, bom, a gente tem um quadro aqui no final do nosso podcast, onde a gente pede recomendação de livros, filmes. Pode ser algo para desestressar ou algo com uma veia profissional. Fica à vontade aí para recomendar para a nossa audiência algum conteúdo. Olha, não sei. Outro dia no almoço, aqui na fila, a gente estava comentando uma questão sobre a máquina, não gostar de ser chamada de máquina. Porque eu brigo com o chat, às vezes eu xingo o chat, porque às vezes ele é mentiroso, né? Então, e aí eu lembrei daquele filme, O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. É um filme massa. Que é um filme legal e mostra bem essa questão da máquina. A máquina não gostava de ser chamada disso, né? Porque isso quer fazer não sei o quê. Porque ele se sentia... Isso se sente feliz. E ele demorou 200 anos para se sentir mais humano, né? Então, a gente entender que é uma máquina, sim, né? É que nós, como humanos, a gente até respeita, às vezes eu falo por favor com a... Mas é uma máquina, né? Que está ali para ajudar a gente, né? E a gente aproveitar o que a gente puder. Mas quem puder assistir o filme vai entender bem esse conceito. É bem interessante. Esse filme é um clássico, né? Muito bom, né? Bom, obrigado. Foi ótimo. Acho que vamos convidá-lo mais vezes aqui para o setcast. É com a presença da Deise. Então, vai ser... Ela vai provocar outras reflexões aqui, porque ela é ótima também. E, bom, estamos chegando ao final de mais um setcast. Que tem a apresentação minha, Bruno Martins, de Deise Feitosa. Com a produção de Letícia Meneguin. Coordenação de Luana Bravo. E Tito Liberato. Direção de imagens de Giovanni Fernandes. Direção executiva de Igor Marais. Até o próximo, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.